Concurso Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, o CREF 3 SC. Eu sou Rodrigo Marcelo, você deu no like, chega mais, pessoal. Se é concurso para conselho regional ou federal, você está no lugar certo. Até porque tenho ampla experiência no assunto, até porque eu já fui empregado público concursado de conselho, beleza? Então, saiu aí um concurso interessante, edital camuflado. Muita gente ignora esses concursos de conselhos. É uma ótima oportunidade para você, principalmente você que está começando aí no mundo dos concursos públicos. Você que quer ter um pontapé inicial, você que também está no nível avançado aí, que quer participar desse concurso, está pagando até bem aí, dependendo do cargo. Tá legal, pessoal? Então, o preenchimento é de 5 vagas, além de cadarço de reserva para profissionais de nível médio superior. Não se assuste com o número de vagas ofertadas, porque conselhos costumam aproveitar o cadastro, tá bom? De acordo com o edital, os seguintes cargos que estão sendo ofertados são esses. Assistente administrativo, administrador, advogado, agente de orientação e fiscalização, analista de orientação e fiscalização, analista de TI, analista de tecnologia da informação, alô TI, analista jurídico, contador e jornalista. Para você concorrer a uma das vagas, é necessário possuir os requisitos exigidos ali no dia da entrega da documentação para você comprovar, tá bom? Ó, a remuneração varia de R$ 3.709,39 a R$ 6.576,32. Tá bacana, hein, pessoal? Vale a pena participar, tá bom? Então, você que tem o interesse, o período de inscrição está até interessante, acessa lá o Saída Quadrics, tem bastante tempo aí para se programar para garantir sua participação nesse concurso. Então, como forma aí de classificação, você vai fazer uma prova objetiva, previstas aí, né, logo ali no comecinho de 2023, mas dá tempo para você estudar ali para fevereiro, conforme está aqui nesse informativo, mas pode acontecer aí alteração na data de prova, tá bom? O conteúdo programático consistirá em questão de língua portuguesa, matemática, noções informáticas, língua inglesa e conhecimentos complementares. Pessoal, aí, ó, o prazo e validade de dois anos. Você faz um concurso desse, né, vai participando de outros e vai fazendo concurso de escada. Foi o que eu fiz, eu também fui de conselho, fiz lá o concurso, foi para nível superior, passei, fiquei atuando, ganhando até bem, continuei estudando, né, a gente sabe que concurso para conselho é CLT. Ah, Rodrigo, pode ser mandado embora? Pode ser mandado embora se você fizer besteira, mas tem, ocorre um processo nisso aí, né, o processo administrativo disciplinado, tem ampla defesa, entendeu, pessoal? Mas, assim, é difícil ser mandado embora, só se você fizer uma besteira muito grande, tá? Então, toma cuidado, eu creio que você vai fazer prova para dar o seu gás lá, trabalhar, entendeu? Então, você não vai ter dor de cabeça. Eu não tive, eu trabalhei de boa, tranquilo, né, fiz a minha parte, então, nunca tive estresse, né? A gente sabe, né, você vai lidar com o ser humano, né, às vezes tem sempre aquele chato, mas, assim, pessoal, isso aí é galho fraco, dá para levar, entendeu? E estudar para outras oportunidades melhores, você pegar um regime estatutário, essa é a ideia, como eu fiz, tá bom? E é isso aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se você quiser material para estudar, link aí na descrição dos comentários, só pegar o seu, eu fui!